Fala aí pessoal, sejam todos os gatos, muito bem-vindos a mais um vídeo E dessa vez aqui com vocês, mais um script muito top pra esse jogo aqui que se chama Titan Simulator Rapaziada, que pra quem não sabe é um jogo mais ou menos aí que você tem que ficar forte e crescer pra poder competir com os outros jogadores Ok, aqui a gente tem a opção de no soco, stomp, que é uma opção aí que a gente bate com o pé no chão E magic, que é a opção aí de uma bolinha mágica, beleza rapaziada? Então se você é novo no canal, já se inscreve, ativa o sininho da notificação pra não perder os próximos vídeos Deixa aquele like bem azul, que é pra ajudar o canal E qualquer dúvida, qualquer problema, você pode estar entrando lá no nosso servidor do Discord Abrindo um ticket e falando diretamente comigo ou com algum staff, que a gente vai estar resolvendo o seu problema, beleza? E rapaziada, muito obrigado aí a NK Hub por ter disponibilizado o script pra gente estar fazendo o showcase, beleza? O script do cara é demais E o link do script vai estar aí na descrição, beleza? Você acessa, passa o encurtador Mas se você passar o encurtador, você vai ser direcionado aí para o Discord do criador, beleza? Da NK Hub E através de lá você vai estar podendo aí obter o seu script Então eu vou estar aí dando um execute aqui no meu script E assim que você der execute, ele vai estar abrindo essa telinha aqui, beleza rapaziada? Bom, não tem muitas opções, né? Funções aqui no caso Até porque aí a logística do jogo não precisa melhor que isso aqui, né? Que aqui a gente tem um Auto Train, Safe Area e Lobby Grab Orbs Eu já vou estar ativando aí esse Orbs, né? Pra gente estar pegando as Orbs aí do mapa E isso aqui eu acho que deixa a gente muito forte, rapaziada Vamos estar dando uma olhada aqui Aqui a gente tem a força de 30 E o que que acontece? Aqui a gente tem o Punch, ok? Eu acho que tá pra gente aí, tá batendo aí quando o Punch tá ativado Esse Orbs possivelmente serve pra gente crescer, né? Não tenho certeza aí, mas possivelmente vai ser isso Agora parou de coletar, possivelmente é porque não tem mais aí no mapa E aqui a gente tem o Auto Train, beleza? Aqui o Auto Train é pra você aí treinar automaticamente Então clicou, não precisa fazer mais nada, ó Como vocês podem ver, ele já vai ficar aí treinando, beleza? Lembrando que se você morrer, não se preocupe Porque a hora que você spawnar no jogo, novamente Ele vai voltar aí com o Auto Train normal, beleza? Bom, rapaziada É... É, realmente aí tinha empugado aí o Lobby pra pegar as Orbs, né? Deixa assim, ativado assim, pra ele ir pegando elas Bom, rapaziada Aqui a gente tem o Safe Area Ó, como vocês podem ver aqui, ó É uma área segura em que não vai ter perigo de ninguém te acertar Né? Possivelmente eu tô dentro de alguma pedra Em que ninguém vai conseguir aí me ver, beleza rapaziada? Bom, agora que eu vou tá falando aqui sobre os scripts aqui, né? Sobre as funções que tem em todos os jogos Que é o Close K-Bin Close K-Bin é pra você aí tá ocultando o seu script No caso ele vem padrão aí de letra F E agora eu vou tá colocando um Ctrl Ctrl apertou, sumiu, apertou de novo, apareceu Aqui a gente tem o Destroy Guy Que é pra você destruir a guy Ou seja, ela não vai voltar de novo Aí você teria que tá dando Execuito no seu script novamente Bom, aqui a gente tem os FPS Busters Pra quem não sabe, é pra você deixar o seu jogo mais rápido Mas tipo assim, só se você tiver certeza que o que tá fazendo aí o seu jogo Causar, é... Baixo FPS É as texturas, ok? Então aí, com 1 você vai tá removendo as texturas Com 2 você vai tá removendo todas as texturas E com o 3 você vai tá removendo as texturas e a cor dos materiais Ou seja, aqui onde é marrom vai ficar branco É tudo que você vê aí, colorido, vai ficar branco Então, não recomendo, ok rapaziada? Bom, mas o script foi esse Não tem muito o que mostrar Até porque, é... Basicamente é o que a gente precisa Mas eu espero que você tenha gostado Se você gostou, se inscreve no canal Ative o sininho de notificação pra não perder os próximos vídeos Deixa aquele like bem azul que é pra ajudar o canal E lembrando que qualquer dúvida, qualquer problema que você tiver Você pode entrar lá no nosso servidor do Discord Que o link tá aí na descrição, beleza rapaziada? Entra lá, abre um ticket Você vai tá podendo falar diretamente comigo Ou com algum staff Vai ser uma grande honra aí poder resolver o seu problema Mas o script foi esse Eu espero que você tenha gostado Espero ter te ajudado Um grande abraço E falou, seus gados Tchau 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 Tchau